Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo nessa tarde de terça-feira, hoje é dia de Mengão e Flamengo toma decisão com respeito à saída de jogador. Gerson aparece nas redes sociais e se pronuncia logo após boatos dele estar saindo para o Barcelona. Vou falar também do pré-jogo, tudo que envolve essa partida entre Flamengo e LDU, então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo. Eu sempre falo sobre isso porque é importante demais você se inscrever no canal. Não é inscrito? Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito o nosso trabalho, o teu like ajuda e muito o nosso crescimento. Fica comigo até o final desse vídeo porque no final eu vou te falar como você pode ganhar hoje essa camisa aqui do Gabigol, tá? Lá no final, mas assiste o vídeo. Bom, vamos começar o vídeo já falando sobre essa situação do Gerson. O jogador foi nas redes sociais. É uma maneira que os jogadores hoje têm encontrado meio de mostrar para a torcida que está tudo bem. Ele se pronunciou nas redes sociais dizendo Hoje tem uma bolinha preta e uma bolinha vermelha. Vamos, minha família, um coração vermelho e um coração preto, aquela mãozinha, batendo assim no alto, arroba Flamengo. Então ele está ali meio que se declarando de amores ao Flamengo, mostrando que não tem nada desse negócio de Barcelona. Um dirigente do Barcelona também se pronunciou à imprensa e disse que não há o interesse do clube neste momento no Gerson. Flazueiro, quer dizer que isso não vai acontecer? Não sei. Agora, nesse momento, tanto os dirigentes do Flamengo, como os staffs do Gerson, como também os dirigentes do Barcelona, estão dizendo que não há o interesse no jogador. E o próprio jogador agora vem nas redes sociais já. Vambora, minha família, a gente tem que ganhar o jogo, a gente tem que ir para cima, mostrando aí que está tudo bem, que está tudo certo. Hoje é um dia triste no Flamengo. Hoje está fazendo um ano que o nosso querido Jorginho, massagista do Flamengo, há 40 anos ele faleceu aí, vítima dessa doença maldita que tem assolado o mundo. E o Flamengo, em suas redes sociais, homenageou o seu, vou dizer assim, fiel escudeiro. O cara trabalhou 40 anos no Flamengo, foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores. O Flamengo homenageou ele em um post dizendo, Há um ano, o nosso Jorginho nos deixou. Foram mais de 40 anos de serviços prestados ao mais querido. Em diversos títulos conquistados, sempre com muito amor e dedicação. Você estará para sempre em nossos corações. Jorginho, saudades eternas. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos os amigos e parentes e familiares do seu Jorge, que há um ano nos deixou o tempo realmente passa muito rápido. Vamos falar agora de decisões tomadas, porque o Flamengo tem hoje um jogo importante, mas nos bastidores o clima está quente. Por quê? Como eu falei aqui ontem, se eu não me engano, o Grêmio está em cima de contratar o Léo Pereira. Aí alguém comentou, eu vi um comentário, né, que alguém disse assim, Ô, Flazueiro, para com isso. O presidente do Grêmio disse que não quer contratar o Léo Pereira. Ele também tinha falado que não queria contratar o Rafinha, tá? Ele foi na imprensa e falou, não, não quero contratar o Rafinha. Não vamos contratar o Rafinha. Ele falou isso com todas as letras. E onde é que está o Rafinha hoje? Então, não confia muito nisso. Mas, do lado do Flamengo, o Flamengo já bateu o martelo. Inclusive, essa matéria saiu até no Wall Sports, dizendo que não adianta o Grêmio espernear, chorar, bater o pé. O Flamengo não vai liberar Léo Pereira por empréstimo para nenhum clube do Brasil. A ideia do Flamengo é vender o jogador. Aceita até reduzir o valor da multa. Mas não pretende emprestar para nenhum rival direto no campeonato brasileiro. Vou dar a minha opinião. Eu acho que, por um lado, o Flamengo acerta para não reforçar o rival. Mas, por outro, o Flamengo erra. A gente tem o Léo Pereira, que já deixou nítido, deixou claro, que não está feliz no Flamengo, que não está bem no Flamengo. E o Flamengo paga um absurdo de salário para ele. Você vai ficar mantendo o jogador também ali? Mano, de fato, eu não sei se essa é a melhor decisão. Eu queria saber de você, torcedor. O que você faria se você fosse o Flamengo? Emprestaria o Léo Pereira ou manteria o Léo Pereira mesmo do jeito que ele está? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o salário do Léo Pereira não é um salário baixo. Vamos do pré-jogo agora. Fala do pré-jogo. Fala do pré-jogo porque daqui a pouco tem Flamengo e LDU, Liga Desportiva Universitária, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. E a LDU vai ter desfalques para o jogo. Lucas Villaruel. Ele vai cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Santos na Libertadores do ano passado. Juan Julio e Frank Guerra, que estão machucados. E o técnico deve manter o esquema com três zagueiros. Quem trouxe essa informação foi o Renan Moura. Já do lado do Flamengo, a gente tem o desfalque do Gerson, que está com uma lesão na coxa. E a gente também tem o desfalque do Rodrigo Caio entre os titulares. Daí também tem o Thiago Maia, que infelizmente está se recuperando. Que felizmente, já posso dizer felizmente, né? Está se recuperando de uma lesão. Está quase bom já. Está quase 100%. E aí o Rogério Senna tem uma dor de cabeça no meio campo. Por quê? Ou ele pega e coloca o meio campo com o Arão e com o Diego, ou ele pega, mantém o Arão na zaga e coloca o meio campo com o Diego e João Gomes. O Caio Mota trouxe ontem no Globo Esporte que ele fez boa parte do treino, que ele treinou boa parte da segunda-feira com o João Gomes jogando no lugar do Gerson. Ele deve colocar o João Gomes por ser um jogador de mais marcação de primeiro volante e o Diego por ser um jogador mais para frente de segundo volante. A gente tem que esperar a escalação sair para a gente saber ao certo o que o técnico Rogério Senna vai fazer. Mas eu queria saber de vocês. Como é que você montaria esse time? Como é que você jogaria esse jogo? Lembrando, tem a altitude. Lembrando, tem questão do jogador cansar. Tem o desgaste físico que esse jogo vai ocasionar à equipe do Flamengo. Eu vou falar aqui o meu time. Depois vocês comentam o time de vocês. Eu, Guilherme, eu viria com Diego Alves, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Isla, Felipe Luiz. No meio, Arão e Diego Ribas. Por que, Flazueiro? O Diego Ribas tem 36 anos. Normal ele não conseguir jogar. Tomara que consiga, mas seria nada anormal ele não conseguir jogar 90 minutos na altitude. Então, tiraria o Diego e colocaria o João Gomes no segundo tempo. Na frente, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. A mesma coisa. Por que eu teria o Everton Ribeiro no banco? Para ter uma opção caso algum desses três jogadores canse. Porque, galera, é altitude. Correr na altitude é muito difícil. Então, eu jogaria o time desse jeito. Queria saber como é que você jogaria, se você concorda, se você discorda. Coloca, por favor, nos comentários. É claro que todo respeito aqui, porque a sua opinião, ela é válida. Agora, vamos falar de como você pode ganhar essa camisa do Gabigol. Mano, se o Flamengo fizer gol hoje, se o Flamengo ganhar o jogo hoje e o Gabigol fizer um gol. Flamengo ganhou o jogo, Gabigol fez um gol. Eu vou sortear essa camisa aqui do Mengão, do Gabigol. Campeonato Brasileiro 2020. Para quem? Para todas as pessoas que abriram ou que estão abrindo conta no BRB usando o cupom Flazueiro. Gente, preste atenção. Dá tempo ainda. Corre. Se você está vendo esse vídeo antes do jogo começar, dá tempo. Corre. E se o jogo já começou, Flazueiro? Abre a conta que está vindo muita coisa aí. Baixe o aplicativo. Vou mostrar a vocês como é que faz. Para vocês poderem entender. Baixe o aplicativo. Nação BRB Flazueiro. É de graça. Você não paga nada para baixar. Não paga nada na conta. A conta, ela também é de graça. Então, a conta é de graça. O aplicativo é de graça. Você vai vir aqui, vai baixar o aplicativo. É esse aqui que está baixando. Depois que você baixar, você vai colocar. Quero abrir a minha conta. Nome, endereço, telefone, CEP. Vai pedir para você bater uma foto do seu documento. Você bate a foto do seu documento. Vai pedir uma foto sua. Você vai lá, bate a foto sua. Logo depois de você bater a sua foto, vai te perguntar se você tem um cupom. Você vai dizer Flazueiro. Escreve lá. Todas as pessoas que já abriram usando o cupom. E quem vai abrir agora usando o cupom vai concorrer a essa camisa se o Gabigol fizer gol e o Flamengo ganhar. Então, não vacila. Aqui, ó. É muito fácil. Você baixou. Está aqui. Eu baixei agora com vocês. Quero abrir a minha conta. É de graça. Você não paga nada. E, além disso, estou preparando uma surpresa para o dia 17 de maio. Então, não vacila. Tá bom? Rapaziada, o de hoje foi isso. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito o nosso trabalho, ajuda e muito o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E é nóis.